E neste dia 1º de outubro, o portal RCN67 está de cara nova, moderno e prático. O portal RCN67 proporciona uma melhor experiência para os internautas. Sem perder a credibilidade da notícia, a reportagem é do Israel Espíndola. Neste 1º de outubro, o grupo RCN de Comunicação lançou o novo layout do portal RCN67. O que já era sinônimo de modernidade ficou ainda mais prático e interativo. O novo layout do portal RCN67 integra as plataformas multimídias em um único lugar e foi projetado com tecnologia de ponta para garantir agilidade, segurança e interatividade aos usuários. Sem perder a credibilidade e acompanhando a modernidade. Os internautas ficarão sabendo de tudo o que acontece em Três Lagos com a cobertura da equipe de reportagem, que não para de produzir conteúdo dos quatro cantos da cidade. O grupo RCN detém 12 veículos de comunicação. Com esse novo layout, o portal RCN67 ficou mais dinâmico. Se o leitor quiser saber de tudo o que acontece na capital do estado, é só acessar a página Campo Grande, onde também há acesso à emissora Rádio CBN Campo Grande, que faz parte do grupo RCN de Comunicação. E não para por aí. No portal RCN67, o internauta terá informações de outros municípios, como Dourados, Paranaíba, Aparecido Tabuado, que também possui páginas exclusivas. A coordenadora de jornalismo explica que a informação está na palma da mão dos nossos internautas. É praticamente a notícia na palma da mão todos os dias e com uma ferramenta que oferece melhor navegabilidade, traz também modernidade e essa leveza para o internauta. Além de reunir todas as plataformas, como TV, emissoras de rádio, também a versão digital do jornal impresso, tudo o que o internauta merece no dia a dia para ficar bem informado. Então, fique à vontade para navegar na informação e no entretenimento. Acesse rcn67.com.br